Tá valendo? Nós! Hoje eu vou mostrar uma parada bem simples aqui, bem rápida. Só é uma coisa que eu tava fazendo aqui e comecei a pensar que poderia ser interessante compartilhar com as pessoas na hora de fazer zines. Quando você tá grampeando o zine, pensar num padrão pra grampear vai ficar um pouco mais bonito. É frescura, mas é uma coisa que a gente gosta de fazer aqui. Então eu vou mostrar aqui, chega aí. Quando a gente tá grampeando, tem mais ou menos uma distância específica ali na hora de grampear e aí é bem simples, é você dar uma olhada na arte, tô pegando bem aí a arte, e definir pontos na arte onde você vai colocar os grampos. no caso, eu escolhi aqui entre os olhos e aqui entre o nariz e a boca. Então quando você vai grampear, você define esse padrão e tenta grampear todos os zines nesse mesmo lugar. tá mostrando bem? tá mostrando bem? Vamos lá, ó. ó, todos no mesmo lugar. isso cria um padrão, fica mais fácil pra você trabalhar e quando você pega vários juntos assim, fica bacana. claro que isso é uma escolha e tal, ó, mas quando você tá trabalhando num volume maior vai ser sempre bacana de manter e tal. É uma chatice que a gente gosta de fazer aqui. Depois ainda vai refilar tudo pra ficar bonitinho e tal. É isso, esses são os vídeos que a gente tá fazendo a partir da rede de apoio. Em breve a gente vai começar a dar uma melhorada nesses vídeos e falar um pouco mais sobre o processo de fazer livros e fanzines aqui na Monstros Mares. Então um abração aí para as pessoas da rede de apoio. Não vai aparecer aí embaixo, nem em cima, mas você sabe onde procurar, enfim, mostrosvares.com.br. Falou! nous practices, APRs, os poucos, os poucos, os poucos, os poucos, os poucos, os poucos, os poucos.